E hoje tem a banda mineira Berimbral, com seu show intitulado Lamparina, que mantém acesa a cultura, a memória e a tradição das comunidades quilombolas de Minas Gerais. A banda está concorrendo ao Prêmio Profissionais da Música Music Pro Hour de 2017, na categoria Artistas, Groove e Pop. Confira! Viva a pele brilha, que vira namoradeira, protegido da minha terra. Viva a pele brilha, que vira namoradeira, protegido da minha terra. Não me conhece ainda, então venho lhe mostrar sacode, a cabeleira deixa a juba balançar e não alisa. O bonita é sarará, beleza que tá junto da pele pra acompanhar Se liga! Se liga, o bonita é sarará Não me conhece ainda, então venha me mostrar Sacode a cabeleira, deixa a chuva balançar e não alisa O bonita é sarará, beleza que tá junto da pele pra acompanhar Se liga! Negra de bota, crioula, mulher preta, cultura rica Afro-brasileira, assuma sua pele e atitude de primeira Se tá tudo junto, é black com certeza Formada em 91 na comunidade do Maria Goretti Lançou seu primeiro CD em 2000 com participação do soulman Gerson King Combo Em 2002 o CD Aglomerado com participações de Sandra de Sá e Taíde Em 2005 o CD Irmandade com participação de Milton Nascimento em Fé Cega Faca Molada Berimbral construiu uma caminhada em território nacional e no exterior Cinco turnês pela Europa e três pelos Estados Unidos O meu valor tá de bobeira, passei óleo de dente Dependa do dinheiro Pele preta Debaixo do céu, trabalhou a vida inteira Viva a pele preta Me barrega pra doar Quem não pode com mandinga Me barrega pra doar Quem não pode com mandinga Me barrega pra doar Quem não pode com mandinga A musicalidade da matriz africana ancestral se faz presente juntamente com o groove dos anos 70 No embalo de James Brown, hip hop, capoeira, vissungos e os tambores de Minas O Berimbral promete fazer o público se agitar ao som de músicas que animam não só o corpo Mas que também convida o ouvinte a repensar os desdobramentos do atual processo de globalização Quem não pode com mandinga Me barrega pra doar Bisor, 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 justiceiro Pra São Caetano deixou quebrar Virou artista de cinema O seu patrão teve que lhe pagar Bisor, 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 justiceiro Pra São Caetano deixou quebrar Virou artista de cinema O seu patrão teve que lhe pagar Bisor, 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 justiceiro Pra São Caetano deixou quebrar Vira um artista de cinema O seu patrão teve que lhe pagar Bisor, 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 bisor Já esqueceram, pra são taita Não deixou quebrar Vira um artista de cinema O seu patrão teve que lhe pagar Nunca rega pra doar Quem não pode com a antiga Nunca rega pra doar Fechando o programa de hoje com o Ganga Há 20 anos na estrada Quatro discos de estúdio Um ao vivo e mais duas turnês europeias Traz o título de uma das bandas de trashcore Mais importantes do país Vira o disco Música 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 Lançaram em 2003 o álbum Atitude Lotus Em 2006 o disco Na Trilha do Homem de Bem Em 2009 volume 3 Caos Karma Conceito E em 2013 Eurocaos ao vivo Pela mesma gravadora que lançou Opressor em 2014 A banda mistura trash metal com o hardcore independente de quaisquer amarras estilísticas Filosóficas ou conceituais A banda filmou dois videoclipes para o disco Opressor Daqui a alguns dias a banda vai lançar no Youtube a primeira parte do DVD do Ganga Manifesto Cerrado E em março a versão física pela Sapolio Rádio Música Seja você mesmo o seu guiar comitento e desfajar Seja você mesmo o seu guiar Ninguém vai te salvar A não ser você Música Em casa Mesmo que esteja a milhas aqui Música Em casa Música Mesmo que esteja a milhas aqui Música 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 Uma vida ou uma chance Porque não há várias escolhas Olho pra trás e lembro as coisas boas que eu fiz Se for certo ou errado só o tempo irá mostrar Me leve a vida pra qualquer lugar Amigos transtornos, ideias retornos Partida sem final, onde o prêmio é jogar Vamos chegar a desempenha, depois vamos comemorar Milizou de louco, quero estar Música Em casa Mesmo que esteja a milhas aqui Música Em casa Mesmo que esteja a milhas aqui Música Música Casa Música E gostaria de agradecer ao estúdio de beleza Hair Kids Um beijo para Neta e Rejane E você artista banda que possui um trabalho autoral Envia o seu material pra gente E até o próximo programa Vira o Disco Música 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 Música